Ele vai determinar que os recursos públicos que foram recuperados em acordo de leniência e outros, de multas, etc., quando repassados aos cofres da União, sejam aplicados em obras de infraestrutura nas escolas públicas ou para aquisição de veículos de transporte escolar. Esse foi o projeto original que eu apresentei. Ele foi apensado a outro e agora no texto, que eu agradeço muito aqui a nossa deputada Reginete, que fez aqui um belo relatório, onde a relatora trabalhou a questão da essencialidade dos recursos irem para a educação, mas deixando também ao gestor a oportunidade de que esse recurso possa ir também para a saúde pública. É um recurso que não é pequeno. E, presidente, deputados e deputadas, esses recursos, eles ficavam na lei anticorrupção, no artigo 24, estabelecia que era preferencialmente aos órgãos ou entidades públicas lesadas. E caberia aos promotores, procuradores do Ministério Público, determinar a quantia e para quem iria. É claro que nós temos todo o respeito com o Ministério Público, com as suas ações, mas essa parte realmente, no meu entender, não faz com que o Ministério Público tenha essa competência. Não é correto que o Ministério Público tenha essa competência. Principalmente quando nós vimos o nosso ex-deputado Dallagnol, por exemplo, foi denunciado de uma parte disso ficar numa fundação, que era inclusive uma fundação privada. E foi impedido disso graças à Procuradoria-Geral da República, que descobriu que haveria um desvio de recursos por parte na época da Lava Jato. Então é óbvio, por isso exatamente eu apresentei esse projeto, que esse recurso tem que ter uma destinação no orçamento aprovado por nós, deputados e pelos senadores e senadoras. Então todo esse recurso passa agora a ter uma destinação pública social. Ou ele vai para a área de educação, ou onde, na educação, o município já estabeleceu as normas e todos os seus presentes, cujo recurso já é o suficiente na área, o prefeito, ou no caso o governo do estado, seja lá onde for, poderá também, seja lá quem for o gestor, colocá-lo também para a saúde pública.